Santa Catarina é um estado que possui características geográficas diversas. Os terrenos têm aspectos próprios em cada região. Isso possibilita muitas atividades esportivas, mas uma se adapta em todas. O cicloturismo, além de promover qualidade de vida, é sinônimo de equilíbrio para quem pedala. De norte a sul, leste a oeste, grupos se reúnem e buscam terrenos longe dos grandes centros para promover pedaladas em meio a cenários exuberantes. A atividade se tornou tão comum que uma lei estadual institui a política de incentivo ao cicloturismo em Santa Catarina. Aprovado pelo Parlamento Estadual, sancionado pelo governo, o texto proposto pelo deputado Volney Weber quer estimular cada vez mais o uso de bicicletas nos roteiros de interior e promover ações conjuntas entre municípios para que a atividade se torne cada vez mais presente na vida dos catarinenses. A legislação fomenta que municípios abracem a causa, disponibilizem sinalizações e rotas a serem percorridas.